Alegria Alegria é repousar no teu desejo No aroma do teu vinho e do teu lume Alegria É o jardim do sol no mar E é sorrir Nessa acalmia Do poente É perder-me no teu corpo e encontrar As orgias tão noturnas Do presente É o jardim do sol no mar Alegria Nesta festa em turmalhão A flauta holaúda em harmonia Abraçados no ardor de uma paixão É dançar, fazer amor, ser melodia Inventar em cada noite uma canção Cantando as letras todas Alegria Alegria